Música Ai, ai, mais uma vez em minha solidão Me vejo de encontro com o meu próprio eu Meu pensamento em desvaneio Feito pluma vagar Viaja incessantemente Mostrando as marcas que já sofreu Devaneios, receios, obscuridades Impregnando minha alma Sonhos, fantasias, ilusões e lampejos de esperança Entorpecendo o meu ser Que por momentos me acalmam A vida passa Meu pensamento sem sentido Desorientado novamente voa Por vezes ligado a um passado De sonhos perdidos Não vividos Podados pelo destino E em busca de um futuro incerto Meu presente sem perceber Mais uma vez fica esquecido em minha solidão Sinto-me quase incapaz Ai Brilha uma força maior Que emana de mim oração Iluminando minha alma Que anseia em busca de paz De paz De paz De paz De paz